Fala galera, esse vídeo aqui é para o pessoal da Vulp, Vulp Eventos Musicais, a orquestra. Estamos aqui na Bahia hoje, eu e a Jaqueline, meu grande amor. E a gente quer parabenizar essa equipe fantástica, a gente quer recomendar para os amigos, familiares, conhecidos. É uma empresa muito profissional, muito bacana, surpreenderam com o prometido. E estamos muito felizes de ter contratado esse pessoal para o nosso casamento, uma data tão especial e tão marcante. Então o pessoal da Vulp, Daniel, obrigado aí pelo apoio. Valeu galera. Obrigado pela... como fala? Vocês tornaram o nosso casamento, o nosso dia mais especial, mais emocionante. Isso, isso aí. Foi lindo. Muito bom. Só tem a agradecer e recomendar para o pessoal. Obrigado pela dedicação, voltou a palavra aqui. É isso aí, obrigado, tchau, tchau. Viva Bahia, ó. Bem morto. Tá tímida, tá tímida, normal. É isso aí gente, obrigado, hein.